Olá pessoal, meu nome é Matheus Argas. Hoje eu estou aqui na Guelago, em Araguaína, na cidade que eu moro. Andando de overboard. E para quem não viu o meu canal, eu sou Matheus Argas. E hoje estou aqui andando de overboard, na Guelago. E tem muita coisa legal no seu canal? Sim, eu sei que o canal é o que vocês vão gostar. Não falta o pessoal se inscrever? Não precisa se inscrever no canal, toque o sininho, ative, ou tocar o sininho não. Aperte o sininho, para toda vez que tiver um vídeo novo, você vai fazer um novo vídeo. E qual que é o seu Instagram? Arroba... Arroba... Arroba eu, Matheus Vargas. E é isso aí? Agora vou mostrar para o pessoal a vista da Via Lago, vai! Olha o Matheus de Rover Gorge, e a Via Lago. Ah ué, que radical! Ela, tipo de rapidez. Até a próxima! Tchau! Vida! Tchau! Tchau! Obrigado.